Fala torcida, eu sou Lucas Magalhães, hoje vou fazer um balanço sobre o final de semana esportivo em Brasília e no Brasil. Começa falando, claro, sobre o clássico Vasco e Flamengo no Rio de Janeiro, disputado com muita chuva. A partida precisou ser interrompida por 50 minutos durante o primeiro tempo, mas depois o sistema de drenagem do Maracanã conseguiu resolver o problema da água. O jogo transcorreu sem problemas. Final de jogo, 2x1 para o Flamengo, gols de Alexandro, um no primeiro tempo em falha bizarra do goleiro Martins Silva e outro de pênalti já no segundo tempo, gol do Vasco anotado pelo Gilberto. No Campeonato Paulista, os quatro grandes clubes, o São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians, seguem tranquilos na jornada rumo à classificação para a segunda fase. Todos eles venceram na rodada de final de semana. O Campeonato Candango também vai se aproximando da sua reta final na primeira fase. Última rodada vai ser disputada agora na quarta-feira, cinco jogos simultâneos, prometem muita emoção. Das oito vagas para a segunda fase, sete já foram definidas. A última vai sair só agora na última rodada, às três e meia, aí começam os jogos. O rebaixado também será conhecido nessa quarta-feira. Dois times ali estão mais próximos, Santa Maria e Ceilandense, esses os dois últimos colocados. O Cruzeiro também ainda briga para não cair a Série B de Brasília. O basquete também teve um grande jogo nesse final de semana. Uniceube, BRB Brasília e Flamengo se enfrentaram no Nilson Nelson. Casa pouco vazia, o Ceube vem fazendo uma campanha um pouco aquém do que todo mundo esperava. Acabou sendo derrotado em casa, com a presença de cerca de 5 mil torcedores, por 106 a 95. Foi a 16ª derrota do time Candango na competição. Agora faltam mais dois jogos para o fim da primeira fase e o Ceube briga ali para se classificar entre o nono e o oitavo colocado. Atualmente está em 10º lugar.